No Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e ex-deputado federal pelo Estado de São Paulo, José Genuíno. Genuíno, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia. É um prazer muito grande uma entrevista nesse final de ano em que tudo está começando no final de 2002. E 2023 será um ano do novo ciclo político do Brasil. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar com o José Genuíno. E aí eu já começo perguntando para você, Genuíno, qual é a avaliação que você tem dos nomes apresentados até agora pelo presidente Lula e a expectativa para os 16 que faltam. Serão 37 os ministros para esse governo. Como é que você avalia os nomes até agora apresentados e você acha que eles dão conta, uma amplitude de representação dentro desse governo, que é um governo que tem suas contradições também, né, Genuíno? Claro que sim. Mas eu queria começar recomendando uma posse massiva ocupando Brasília com uma grande manifestação popular. Essas ameaças terroristas não devem levar o Lula e os organizadores da posse a qualquer limitação de fazer algo interno. Tem que ser público com muita gente. Primeiro porque essa posse tem um significado fundamental. É a posse popular. Eu acho que o Ministério do Governo Lula construiu um núcleo político do Palácio Planalto. Isso é positivo. Na área econômica, o Haddad está dentro de uma visão de submeter as políticas sociais acima dos interesses do mercado. Isso é positivo. Eu acho que a representação social precisa aumentar. A representação das mulheres, da população negra, a representação da juventude. Eu acho que quanto mais aumentar, melhor. A minha restrição, companheiro e companheiras, e quem está nos ouvindo, é em relação à área da defesa nacional. Eu acho que essa área aí está havendo continuismo, está havendo condescendência, está havendo uma espécie de, vamos dizer assim, acordo com a cúpula militar. O que é um absurdo. A cúpula militar com os quartéis ocupados por acampamentos de onde saem ações ameaçadoras e golpistas e terroristas. A necessidade de rever o comando das forças armadas com quem não defende golpe, com quem se pauta na Constituição e usar critérios de renovação democrática, na medida em que é uma transição, é uma travessia para um novo tempo, para um novo período. Essa é a minha observação. E a última é que eu acho que eu não vejo com bons olhos a diminuição do poder político no Senado e na Câmara. Eu acho que a representação partidária está boa, mas particularmente o que diz respeito ao PT e às forças à esquerda, mas era necessário não enfraquecer a presença de senadores e deputados no Congresso Nacional, sendo que é uma área crítica para a governabilidade, que nós devemos enfrentar, mas é uma observação, é apenas uma visão crítica e eu estou cumprindo aquilo que o Lula falou. Podem cobrar, podem alertar. Tá certo. Bom, você já apontou aqui três pontos que eu quero aprofundar, Zé Genuíno. Você iniciou a sua conversa falando sobre esses últimos acontecimentos em Brasília e eu queria, então, uma avaliação tua mais profunda sobre o que isso revela do que a gente vem acompanhando nos últimos 60 dias, desde a eleição do presidente Lula, com o resultado das urnas no dia 30 de outubro. Como é que você tem avaliado essa escalada, esse momento em que alguns deles luláticos, outros a gente já percebe claramente criminosos, que se escondem, se misturam com esses apoiadores mais radicais do Bolsonaro nessas imediações desses quartéis? São forças protofascistas alimentadas ao longo desses quatro anos, tendo como respaldo a estrutura militar. É inaceitável que os quartéis, que é a área de segurança das forças armadas, sejam ocupadas por acampados e desses acampados surjam ações terroristas, vândalos, ações ameaçadoras. Portanto, eu espero, já devia ter ocorrido, mas eu espero que a partir do dia 1º, com a posse do presidente, haja uma determinação clara para desalojar esses provocadores dos quartéis. Porque toda a tática desses provocadores é espalhar o medo através das armas, é espalhar o medo através das ameaças, é espalhar o medo através do medo. Nós não podemos cair nessa armadilha, nós temos que enfrentá-los com medidas políticas, com medidas judiciais e com o povo nas ruas. Por exemplo, a posse no dia 1º, nós temos que ocupar Brasília, tem que ser uma posse massiva e popular. É a resposta que se dá ao protofascista. Toda vez que a esquerda recua, vai para o apaziguamento e diminui a intensidade das manifestações para enfrentar a violência, as armas, eles se tornam poderosos e vão conseguir aqueles objetivos que é ameaçar. 2021 vai ter golpe, 2022 vai ter golpe e aí a gente vai recuando, recuando. Não é o caminho mais adequado. Bom, então agora já emendo aqui com essa perspectiva de recuo. Você considera a indicação do José Múcio como um recuo do governo Lula com relação a essa questão que é delicada e que precisa ser enfrentada, a questão dos militares? Eu acho que não só é um recuo como é o continuismo. Eu acho que a cúpula militar tinha que ser enquadrada politicamente através da soberania do poder que emanou das urnas. Essa soberania popular que elege o presidente tinha que comandar o aparelho militar. Tinha que ter um ministro da defesa, não de acordo com os comandantes, mas de acordo com a autoridade do comandante supremo. E um ministro da defesa político. Não pode ser um acordo com os comandantes. E ao indicar os comandantes, tinha que levar em conta posição em relação às urnas, posição em relação à eleição, posição em relação aos demais poderes. Porque nós temos que desbolsonarizar as forças armadas. As forças armadas foram bolsonarizadas. É só ver a militarização, a ocupação de cargos do governo e as ameaças que elas passaram a fazer em torno da guerra cultural, a retórica do ódio, o conceito de guerra interna e o conceito de considerar inimigo interno. É, respaldado no famoso artigo 142 da lei e da ordem. Portanto, eu acho que essa questão tem que ser enfrentada democraticamente, impondo a soberania do poder que emana das urnas, que é a soberania popular. E aí eu lembro daquela nota que foi emitida pelos comandantes das forças armadas, aceitando o nome de Múcio, como se eles aprovassem. Não foi o presidente Lula que, enfim, determinou um nome para comandar o Ministério da Defesa, mas apenas um nome que eles aceitam como ministro da defesa. Isso é a tutela militar. E essa tutela militar não pode ficar consagrada no novo governo. O governo que é eleito é quem indica o ministro da defesa. E o ministro da defesa é quem vai indicar, como comandante supremo, os comandantes das três armas. E o comandante das três armas é uma atribuição do presidente. Em relação às forças armadas, quem não manda é tutelado. Portanto, nós estamos diante desse risco. Por que que se negocia a transição e os quartéis continuam com os acampados praticando esses atos em Brasília, como no dia da diplomação, e este ato de um acampado que estava lá preparando bomba para explodir um caminhão? Isso é... Olha, esses atos têm que ser desmontados. Esses acampamentos têm que ser desmontados. A legitimação e a cobertura do exército a esses atos é uma cinte. Isso tem... É falta de comando. É falta de orientação clara. É claro, o governo não assumiu. Ele só vai assumir no dia primeiro. E eu acho que tem que haver uma determinação clara. Mas a falta de sensibilidade e a imposição da força para o novo governo é materializado nesses acampamentos em frente aos quartéis. Primeiro que a área dos quartéis é a área das forças armadas, particularmente do exército. Começa por aí. Segundo, esses acampados objetivam questionar o processo eleitoral democrático. Terceiro, de lá de dentro saem ações provocadoras em relação ao processo eleitoral. Nós não podemos achar isto normal. Portanto, a transição tem que transitar dessa velha ordem para uma nova ordem democrática enfrentando a tutela militar. A tutela militar é o comando político civil, o ministro da defesa que comande e mudar os procedimentos na relação das forças armadas com as instituições democráticas do Estado. Agora, Geruíno, você acredita que o atual presidente, ou ainda presidente, ele deve ser responsabilizado, inclusive, pelo silêncio que ele provoca em função desses ataques e desses movimentos golpistas e terroristas que têm aparecido em Brasília? A responsabilidade é política, civil e jurídica. Na medida em que ele é o comandante supremo das forças armadas, na medida em que ele é responsável pela segurança do país e ele se cala diante de atitudes provocadoras, terroristas, de depoimentos claros e contundentes, ele é a autoridade máxima. E numa área em que ele é responsável, tanto ele, como presidente da república, como o governador do Distrito Federal, que é responsável pela segurança da capital federal, tem que ser responsabilizado, politicamente e juridicamente. Nós não podemos passar a mão na cabeça e achar que isso é normal. Isso não é normal. Na medida em que a gente estabelece uma relação de convivência anormal com a anormalidade, isso vai estimulando atos aventureiros, golpistas e provocadores que causam transtornos para a vida democrática e ameaçam as pessoas. Eles estão ameaçando, eles estão fazendo proselitismo de golpe de Estado. Isso é inaceitável. Portanto, tanto o presidente como os atuais comandantes, quem comanda o Forte Apache, aonde estão os acampados. E o aparato de segurança de Brasília, dentro do depoimento do terrorista, ele diz que a orientação dos policiais era não atingir policiais. O resto estava permitido? Como é que é? E acontece isso? Isso é dito e não acontece nada? Veja bem, o regime democrático não pode conviver com esses atos de violência. Não são opiniões, são atos de violência. E qualquer apaziguamento, qualquer recuo, qualquer medo de enfrentar essa questão, é, no meu modo de entender, um suicídio político. A gente está conversando com José Genuíno, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado federal pelo Estado de São Paulo, fazendo uma avaliação política do que se apresenta como o próximo governo do presidente Lula. E aí eu quero falar com você agora, Genuíno, sobre o Congresso Nacional. Muitos analistas apontam que a nova legislatura será ainda mais conservadora, em alguns pontos, mais retrógrada do que a atual. Como é que você vê a articulação do governo Lula para fazer essas negociações com a Câmara dos Deputados, tendo o Arthur Lira como presidente e também o papel do Rodrigo Pacheco como presidente do Congresso e do Senado? Olha, eu já falei que o governo deve reforçar o núcleo político do governo no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Eu acho, inclusive, que alguns quadros não deviam sair do Congresso Nacional. É a minha opinião pessoal. Segundo, eu acho que o PT precipitou-se ao apoiar o Lira antes da votação da PEC, da transição, no caso, a PEC do Bolsa Família. Segundo, eu acho que nós nos precipitamos em votar o orçamento secreto, que era uma maneira camuflada, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós temos que ter uma tática muito precisa. Nós temos que negociar. O Lira será o futuro presidente da Câmara, porque ele tem maioria. Nós não vamos contestar, mas apoiá-lo de maneira incondicional, a gente tem que ter um pouco de calma. É aquela história. Nós temos que, primeiro, negociar com cada partido. Segundo, a negociação tem que ser ponto por ponto. Terceiro, nós temos que manter nossas identidades enquanto bloco político à esquerda. PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede, PV, como um bloco. E, a partir daí, a gente fazer as alianças pontuais. E sempre fazer com cuidado, porque qualquer atitude do governo no parlamento tem que olhar para a sociedade. Porque um elemento central para a governabilidade, inclusive para influenciar no parlamento, é a pressão organizada da sociedade. É a mobilização da sociedade que vai ditar o ritmo e o conteúdo de algumas propostas no parlamento. Portanto, eu acho que nós temos que caminhar numa espécie de fio da navalha. Negociar, sim, mas sempre mantendo uma posição de firmeza e independência, sem precipitação, como aconteceu nos dois fatos que eu me referi aqui. Zé Genuíno, você acredita que os partidos de esquerda, eles continuam conectados com esses movimentos populares para fazer essa mobilização, essa articulação de pressionar o Congresso? Muito tem se dito que o Partido dos Trabalhadores havia se afastado desses movimentos mais ligados às causas populares. Você acha que houve um retorno, o Partido dos Trabalhadores voltou a dialogar com esses movimentos e consegue organizar essas lideranças para fazer pressão junto aos deputados? Tanto no caso do Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas, pensando, inclusive, aqui no estado de São Paulo. Ainda não, mas tem que ser feito. Por exemplo, a campanha eleitoral revelou um potencial político muito grande das manifestações, dos comícios, das concentrações, particularmente na Paulista, do corpo a corpo. Houve o surgimento de uma força nova, a votação que o Lula teve entre as mulheres, entre a juventude, entre a população mais pobre, as manifestações de adesão. Além da amplitude, que é um governo de frente ampla, eu acho que é necessário que as forças à esquerda, particularmente o PT, possam voltar a dialogar com a sociedade, voltar a fortalecer a relação com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com a luta da nova classe trabalhadora, com as centrais sindicais, com o movimento de mulheres, com o movimento da juventude, com o movimento do sem teto, com o movimento do sem terra, com a comunidade LGBTQIA+, com os povos originários. Se nós não criarmos essa inserção do PT e dos partidos de esquerda, nesses movimentos, e construir um diálogo, não é para ir para o governo, não é para disputar ministro, é na IDAS, é um diálogo para propor, para cobrar, para reivindicar. Nós apoiamos o governo Lula porque temos que defender um governo contra as ameaças proto-fascistas. Somos o governo Lula para realizar o programa de mudanças populares transitando do modelo neoliberal para um modelo democrático popular. Apoiamos o governo Lula com a autonomia para que os movimentos possam ter um papel ativo e soberano na negociação com o governo. Eu acho que os partidos de esquerda, particularmente o PT, têm que fazer um giro para uma inserção na sociedade civil. Resumindo, Genuíno, a gente depende que você tem uma postura crítica, mas de apoio você está otimista para o início desse novo governo de Lula. Eu sou Lula, sou governo Lula, total apoio, e é exatamente esse total apoio que exige de mim cobrar, reivindicar, principalmente nas ruas, na organização da sociedade, que eu acho fundamental. Nós não podemos cair na domesticação e no aprisionamento dos palácios e dos ambientes de Brasília. Se nós não mobilizarmos a sociedade, nós vamos ter uma governabilidade raquítica. Se em 2002, 2003, a crise não era tão violenta e nós tivemos problema, imagine agora, porque nós temos uma crise sistêmica. Temos que atender a população na situação emergencial. E temos uma direita que não vai querer ceder. A direita vai atingir na legalidade e na ilegalidade. Portanto, nós temos que construir um movimento de enfrentamento político, confrontação democrática, de mobilização popular. É claro que tudo se dá dentro da legitimidade da confrontação e do conflito. E eu acho que é uma fase nova que o Brasil vai viver com o governo Lula, com o presidente Lula, que ele é um grande líder, uma grande sensibilidade, uma grande força de tudo que ele construiu. E eu acho que ele é um fator decisivo para essa esperança. O Brasil se desintoxicou. O Brasil tirou as algemas. Agora é preciso a gente dar conta do recado. Porque essa turma que queria continuar governando, eles vieram para ficar. E vão criar problema, nós não podemos ter ilusão em qualquer política de apaziguamento ou de conciliação com essa turma. Para a gente terminar, Genuíno, eu queria que você repetisse, então, a sua mensagem para aqueles que apoiam o governo do presidente Lula e ficaram em dúvida ou temerosos de ir até Brasília, de dar o apoio, de participar da festa de posse do presidente Lula por conta desses atos que vêm sendo noticiados. Eu queria que você falasse sobre a importância da participação de todos. Você também concorda com aquilo que Flávio Dino disse, que o que vai fazer ou garantir a segurança do presidente Lula é a participação massiva da população no dia 1º? Nós só vamos enfrentar essas forças da extrema-direita com o povo nas ruas, com o povo organizado, encher Brasília, ocupar Brasília, não ter medo, porque eles têm a tática de espalhar o medo. Medo em 2021 vai ter golpe, aí o pessoal recua. Medo em 2022 vai ter golpe. Não vamos usar nosso símbolo, não vamos usar nossas identidades. Isso tudo é para que a esquerda recue. Nós não podemos recuar. Vamos fazer uma grande manifestação popular, ocupação de Brasília, que é a segurança para a posse popular do presidente Lula, para os militantes. Esses proto-fascistas são covardes. Eles atuam na surdina de maneira covarde, fazendo provocações. E agora nós não podemos entrar no jogo deles. Nós temos que fazer grandes manifestações, grandes concentrações para ir para a ofensiva política que é dito que se trata. O estrado que eles fizeram já foi muito grande. Nós estamos agora num processo de reconstrução e transformação do país. Todos em Brasília, no dia 1º de janeiro. Agradecer a participação de José Genuíno, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado federal pelo Estado de São Paulo, fazendo uma avaliação do que significa a posse de Lula, as perspectivas para o governo de Lula a partir do dia 1º de janeiro. Muito obrigado, Genuíno. Um forte abraço para você. A gente continua em contato. Muito obrigado. Feliz ano para o povo brasileiro e para os que votam no Lula e recuperaram o direito à esperança, o direito ao futuro. Um grande abraço. Um abraço. Conversamos com José Genuíno aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.